O cabelo espelhado é possível com uma escova orgânica, ou seja, sem componentes químicos. Sem mesmo, segundo a Monalisa. Olha a leveza. Lembrando que esse cabelo é um cabelo de fibra densa, crespo, mas que mesmo assim, a gente com esse produto natural consegue obter um resultado excelente. Novas formas de cortes também são demonstradas assim, escolhendo visitante aleatório, técnicas que permitem os cabeleireiros ganharem mais dinheiro em menos tempo. Hoje, dentro do salão, com esses cortes práticos, em torno de 15 minutos. Aqui demora um pouco mais que eu estou passando as técnicas, mas 15, no máximo 20 minutos, porque devido à correria do dia a dia, a mulher quer praticidade e agilidade. A Fegobel vai até esta terça-feira no Centro de Convenções de Goiânia. Mais de 20 mil pessoas já passaram por lá. A expectativa é de pelo menos 30 mil, superando bem 2022. Quem vem encontra de tudo. Equipamentos para salões de beleza, produtos, ferramentas, cosméticos. Cosméticos tanto para a área da beleza, para os profissionais, tanto quanto para a população em geral, que pode chegar aqui, adquirir um produto a preço bem baratinho, que as maioria dos fabricantes estão aqui dentro. Aqui tem novidades e possibilidades de novas áreas de trabalho, das unhas, cabelos à pele. Um destaque, por exemplo, para a pigmentação para pessoas com câncer. A cliente aqui, nesse stand, doa R$ 35,00 e ganha um design de sobrancelha. O dinheiro vai para ajudar pacientes que perderam os fios, por exemplo, e ganham um aspecto natural. Fora o lado filantrópico, esse tipo de especialização está em alta no mercado. É necessário uma capacitação, especialização na área, voltada para pacientes oncológicos, pacientes que perderam suas sobrancelhas através, por exemplo, de uma alopécia, pacientes também que por algum motivo tiveram uma queimadura. Então, é um público que é necessário você se dedicar e se especializar na área. Tem ainda as novidades para trazer mais conforto, como essa maca que faz massagem enquanto o cliente é atendido. Um dos objetivos da feira é oferecer oportunidades para que os profissionais de beleza também ganhem mais com os serviços que eles já oferecem. E aí a tecnologia ajuda bastante, como por exemplo, nessa pistola aqui que é de nanotecnologia. O que isso significa? Que produtos, por exemplo, hidratantes ou para selagem podem ser colocados nesse aparelho e isso vai fazer com que o produto seja potencializado, segundo o fabricante, em pelo menos três vezes. Ou seja, o produto funciona melhor nos cabelos e o procedimento também é bem mais rápido. Vou mostrar aqui um pouquinho de como é que ela funciona. O resultado final é um cabelo mais brilhante, um cabelo mais hidratado e reconstruído. A pistola tem essa tendência, que é deixar o cabelo com um liso espelhado, um brilho espelhado, uma hidratação mais duradoura, porque ela potencializa todos os tratamentos que são colocados no cabelo. Ah, o preço é R$ 100. Tem ainda novidades para devolver a vida para aquele cabelo que parece não ter mais jeito depois de descolorido. Parece que vai desmanchar, mas dez minutos depois de passar o estabilizador de pH, parece que não sofreu nenhuma agressão química. O estande da marca, que a Lisa trabalha, vendeu quase todos os produtos. Até esgotou já. A entrada da Fegobel custa R$ 10,00 ou um quilo de alimento não perecível. É válida para o público em geral, que pode também comprar produtos do dia a dia em pouca quantidade, com boas condições de preço.